Treinamento Whole Brain combina duas tecnologias chamadas EEG e HEG. Se seu cérebro fosse um carro, o HEG melhoraria a direção e os freios. Já o EEG melhoraria o motor e a transmissão. Funções diferentes, mas trabalhando juntos. EEG começa com E de eletricidade. Cada cérebro estabelece seus próprios padrões habituais de atividade elétrica durante toda uma vida de experiências. Mudar esses hábitos em nosso cérebro nos libera definitivamente de limitações sobre como pensamos, sentimos, agimos e nos comportamos. Infelizmente, o EEG não é capaz de treinar o centro executivo do seu cérebro, que fica atrás da testa e é chamado de córtex pré-frontal. Padrões elétricos vindo desse lugar são superados pelos fortes sinais elétricos que vêm dos músculos dos olhos quando você os pisca ou move. Mas o HEG não mede a eletricidade. O H representa emo, suprimento de sangue. Os neurônios, no seu córtex pré-frontal, controlam a maioria do restante do cérebro. Então, eles necessitam de grande quantidade de oxigênio e glicose fornecida pelo sangue. Quando o córtex pré-frontal está enfraquecido, você se distrai com facilidade, age impulsivamente, fica desorganizado e desmotivado. Aumentar o suprimento sanguíneo com o HEG pode melhorar essas áreas. Quando o córtex pré-frontal está muito ativo, você pode ter estresse e ansiedade, pensamentos obsessivos, vícios, fobias ou comportamentos compulsivos. Tudo isso é sinal de um córtex pré-frontal que não consegue desligar. O HEG pode também te ajudar a se livrar de dores de cabeça e até enxaqueca, de uma vez por todas. O HEG é como a aeróbica. Ele não requer uma avaliação. Todos fazem a mesma coisa. Usando o exclusivo jogo Life, da Brain Trainer, você pratica aumentando e então diminuindo o fluxo de sangue em seu córtex pré-frontal. Já o EEG é mais individualizado. A avaliação TQ7 da Brain Trainer identifica os hábitos elétricos que separam seu cérebro de um cérebro pico. O treino EEG pode solucionar problemas que vêm de seus hábitos cerebrais específicos. Se você precisa de um cérebro mais forte, flexível, com maior resistência ou autoconsciência aumentada, o circuito customizado de cinco sessões de Whole Brain Training treina seu cérebro como você faria com qualquer outra parte do seu corpo. Muda sua vida de dentro para fora, em questão de meses, com apenas poucas horas por semana. Os pacotes da Brain Trainer permitem que você escolha apenas o HEG ou apenas o EEG, mas o Whole Brain Training combina os dois para um efeito máximo. Se você planeja trabalhar como usuário amador ou como um profissional, você encontrará opções que contêm exatamente o que você precisa, incluindo supervisão online, conduzindo você no aprendizado para obter resultados, seja qual for a sua escolha. Se você ainda não tem certeza, marque um horário para falar com um Brain Trainer experiente, HEG, EEG ou ambos. Um cérebro melhor, um você melhor. Um cérebro melhor, um cérebro melhor, um cérebro melhor,